E estamos ao vivo, estamos ao vivo, graças a Deus, mais uma quarta-feira nas nossas vidas, todos nós aqui confinados dentro de casa, superando essa fase difícil que está todo mundo passando, mas não se preocupe não, porque a gente tem aqui esse SOS, SOS Mães de Adolescentes, e hoje com uma participação muito, muito, muito especial, a Letícia Sabatini, psicóloga, vai trazer para a gente umas dicas incríveis de psicóloga que entende do negócio, para fazer a nossa vida de mães de adolescentes ficar mais leve, mais gostosa, mais suportável, não é mesmo? Porque não está fácil não, né gente? Em casa com esses meninos, e um quer a atenção, o outro também quer, então vou chamar aqui a Letícia, vamos ver aqui, Letícia, minha amiga. Vamos aguardar a Letícia entrando, enquanto isso eu vou me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Valkyria Lobo, mãe do Tiago, de 32 anos, que a Letícia conhece muito bem, né Lê? E da Thalita, que tem 19, e nessa série de lives que a gente vai fazer todos os dias aqui no Instagram, e vamos repostar nas outras redes também, para você acompanhar, para ter algumas dicas, algumas técnicas, para lidar melhor com seus filhos adolescentes, e eu estou muito agradecida, Lê, se apresenta aí para o pessoal, estou muito agradecida pela sua presença, viu meu amor? Obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite. Bom, eu sou Letícia, eu sou psicóloga, já atendi um tempo em clínica, atendi crianças, atendi adolescentes, sou especializada em logoterapia, em mediação e conciliação, então de conflito a gente entende, e trabalhei no departamento Kids da Companhia Atlética por 6 anos, e agora eu trabalho lá como psicóloga organizacional, então lá no departamento que eu trabalhava do Kids, a gente atendia crianças de 3 a 14 anos, então a gente pegava aí o início da adolescência também, a gente trabalhava com os pais, e com as crianças também, com modalidades esportivas, e no desenvolvimento global também. Que bacana, Lê, que bacana. E o tema que a gente trouxe para hoje, né, que é que o filho adolescente diz que odeia o irmão mais novo, você já ouviu isso lá com os seus pacientes, Lê? Já, 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 bastante. Você é irmã mais nova ou mais velha? Eu sou mais nova. Ou mais nova, eu sou a mais velha. Então depois a gente até pode fazer um bate-bola para ver quais são as coisas que os pais falam para a gente em cada posição de nascimento que mais irritam. Vamos lá. O que você fala para a gente, Lê? Quando a gente começou a conversar, né, falar, vamos fazer essa live, vamos ver se a gente ajuda o pessoal lá. O que foi, assim, que você pensou inicialmente, né, desse sentimento do adolescente? Por que ele chega a falar uma coisa dessas? É, então, a primeira palavra que eu pensei foi o ódio, né? Na adolescência, como é tudo mais a flor da pele, os sentimentos são mais intensos, então eles falam mais incisivos alguns sentimentos de ódio, que nem sempre vai ter aquele ódio mesmo. Mas se eles estão sentindo, é um sentimento que tem que ser validado. Então a gente não pode considerar e falar assim, ah, tá sentindo nada, isso aí não é ódio, não. A gente não pode desconsiderar o sentimento porque a realidade dele é o que ele sente naquele momento e o que é de conhecimento dele. Mas o ódio, assim, para chegar na raiva de eu odeio o meu irmão, tem um caminho aí, né? Até anteontem você chegou a falar que a gente dá alguns indícios antes da panela de pressão explodir. Então a mesma coisa acontece com o jovem, com a criança, tudo. Então eles vêm de um sentimento acumulado. Então vai acumulando, acumulando, algumas necessidades que não são atendidas e tudo. E eu gosto de frisar que geralmente a gente fala assim, ah, aquela pessoa me irrita ou meu irmão me irrita. Então, até você que também é super esclarecida da comunicação não violenta, que é a base da minha pós-graduação, a gente fala que não existe a gente, a pessoa irritar a gente. Na verdade existe uma pessoa que não atende a nossa necessidade. Então o ódio não vai diretamente para a pessoa, vai no comportamento que a pessoa está fazendo, que o irmãozinho está fazendo naquele momento, ou que vem fazendo e que vem acumulando. Então nunca é diretamente a pessoa. Se uma pessoa não é odiada por alguém, então o problema não está nela. Isso é alguma coisa que ela está fazendo que não está chegando na nossa necessidade. Ou na nossa expectativa que a gente criou e esperou que ela fizesse. Isso entra na autorresponsabilidade, que eu sempre falo também, né, Leda? A gente não colocar na mão do outro o que a gente está sentindo, colocar como outro que é responsável. Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente fica de mãos amarradas. Porque se é o outro que está fazendo, a gente não tem nada que a gente possa fazer para resolver aquele problema, né? Porque a gente não consegue mudar o outro. A gente só consegue atuar, e eu tenho usado isso como mantra, né, principalmente nesses dias. Foca naquilo que você tem controle. Foca naquilo que você tem controle. E a gente só tem controle sobre a gente mesmo. É ilusão a gente achar que a gente vai ter controle sobre o outro, que a gente vai mudar o outro. Inclusive o filho adolescente, inclusive o irmãozinho. É disso que você está falando, né? O sentimento é nosso. Quem está sentindo é a gente. O que a gente vai fazer com esse sentimento também é responsabilidade nossa. A gente não quer, às vezes, sentir alguns sentimentos. Mas o comportamento que provoca na gente algum sentimento de necessidade não atendida, às vezes ele vem espontâneo, que a gente não controla momentaneamente. Ele veio, deu a raiva, você ficou nervoso e tudo. Mas o que você vai fazer com aquilo que é essencial? Que é onde você vai aprender a resolver os seus conflitos. E aí, pensando em conflito, eu pensei desde lá de trás. Da onde surge o irmão primeiro, né? Então, se você está com raiva do irmão, é porque da onde vem esse irmão? Eu lembro. Eu tenho percebido, assim, tem muitas mães também que contam pra mim, e as crianças que eu trabalhei, que a grande maioria, que ainda é filho único, solicita um irmãozinho. Ai, mãe, me dá um irmãozinho, eu quero um irmãozinho. O que é o irmãozinho na cabeça da criança? É aquele amiguinho da escola, que ele adora brincar, que ele adora se divertir, que ele não pode levar pra casa. Então, ele quer ter um irmãozinho na casa dele pra ele poder brincar e tudo. E aí, você que está ativando a cabeça dela... Mãe, compra um irmãozinho pra mim. É assim, ou é compra, ou manda trazer. Tem muitas que pedem pro Papai Noel o irmãozinho. Então, eles querem a companhia pra brincar dentro de casa, já que o amiguinho da escola não dá pra ir sempre. E aí, gera aquela expectativa. Pois bem, aí o irmãozinho nasce. Embora a criança mais velha, que aí ele já se tornou mais velho, né? Embora tenha sido uma coisa que ele está ganhando, ele está ganhando o irmãozinho, uma pessoa a mais na casa, uma pessoa a mais na família, mas ele também perde algumas coisas. Então, a primeira sensação é de olhar um bebê pequenininho. Porque na cabeça da criança, imaginou o quê? Ah, veio o amiguinho. Achou que o amiguinho vinha pronto. Então, aí, vê o pequenininho lá, que só faz cocô, que só chora, e que não está ali pra brincar com ele. Então, aí tem criança que, às vezes, olha e fala assim, mas ele só faz isso? E que horas que ele vai brincar comigo? Quando que ele vai querer? E os adultos não deixam nem chegar perto, né? Sim. Muitos adultos não deixam nem chegar perto. Seu irmão é frágil, então, seu irmão é muito pequenininho, cuidado, então, já vira uma coisa inacessível, e que não está atendendo já a primeira necessidade. Já que ele pediu, por que não está vindo do jeito que ele pensou? E aí, também... Devolve. Não, já falou. Não tem como voltar pra barriga. Devolve. Eu não quero mais. Ó, já tá bom. Já pode levar ele embora. Então, por que não atendeu a primeira necessidade dele, né? E aí, também tem a perda do trono. Então, o reinado, que antes era só ele, era tudo pra ele... Centro das atenções. É, o centro das atenções vai dividir, e vai dividir, assim, de maneira meio injusta, porque aí tem que dar banho no neném, tem que dar de mamar. Então, o primeiro sentimento que gera aí é o ciúme. Então, o ciúme vem, assim, ah, a mamãe tá ficando mais com ele do que comigo. Então, na hora da amamentação, amamentação é muito difícil, porque aí o mais velho quer mamar ao mesmo tempo, quer estar junto. Então, ele percebe que ele tá dividindo ali, tá tendo que dividir o espaço dele, a mãe dele, o pai dele, com esse bebezinho. E aí, o bebê, depois que ele cresce, a partir dos três anos, ele começa a se ver separado da mãe. Então, ele já não enxerga mais como a mesma pessoa. Então, aí começa. Aí, o mais novo começa a comprar a briga. Porque até então, pequenininho, o mais novo não tem muita ideia. Mas aí, ele começa a comprar a briga pelo espaço, pela atenção da mãe, pela atenção do pai. Então, aí que a coisa começa a pegar um pouco mais. E os conflitos vão surgindo, tudo. E conforme vai ficando mais velho, os conflitos vão mudando. Então, aí, maiorzinho, eles brigam mais por espaços e objetos. Então, gera mais a inveja. Eu quero que é do outro. Então, me dá isso aqui. Isso aqui é meu. O outro é meu. Eu vejo nos meus netos, vejo nos meus netos, o negócio assim, tem que dividir. Tem que dividir. Mas aí, o mais velho, até que tá bom, que saco, mas vou lá dividir. Mas de mais novo ainda não tá pronto pra dividir. E aí, não é justo. E aí, fica aquele conflito. Já começa daí. Desde cedo, né? E quando o adolescente, ele se torna adolescente, que é a fase da identidade dele, da afirmação da identidade dele, ele começa a perceber que o irmão mais novo não tem os mesmos pensamentos e os mesmos gostos. Então, vem vindo uma coisa que começa com ah, ele me irrita porque ele só chora e não faz nada. Depois, ah, porque ele fica enfiando a mão nas minhas coisas. E o terceiro, porque a gente pensa diferente. Então, tudo que move a briga dos irmãos é geralmente em cima desses três pontos aí que acontecem. Tem esses três e tem outros também, Lê. Não sei se você já percebeu que é assim, ó. Primeiro, tem mãe que meio que transfere a responsabilidade do filho mais novo pro filho mais velho. E aí, o filho mais velho acaba assim, meio que se revoltando porque ele acaba tendo que assumir um filho que ele não teve. Tô falando aí da questão de equilíbrio. É, mas assim, às vezes fora do equilíbrio, fora do normal. Não tem nada demais o irmão mais velho ajudar um pouquinho. Porque ele é parte da família e, né, tem até os princípios dos escoteiros. O maior sempre cuida do menor, tudo bem. Mas não naquele nível que eu vejo, às vezes, acontecer em que o adolescente acaba sendo prejudicado nas suas necessidades, nas suas atividades, inclusive. Porque ele é responsável pelo mais novo. Eu já vi escoteiro meu, não foi uma, nem duas, nem três vezes, ter que faltar a atividade dele porque ele tinha obrigação de cuidar do irmão. E isso não é justo. Ele não tá pronto ainda. Ele ainda não teve filho. Aí, esse quebra do... É uma criança que tem de outra. Não, e não é só isso. Até que tudo bem um pouquinho. Mas quando isso passa a ser uma responsabilidade imposta, né? E, assim, dando prejuízo pra... Gente, não é a Madre Teresa de Calcutá que vai, né, se sacrificar. Quem faz isso é mãe. O irmão mais velho não vai fazer isso. E se sacrificar pra poder beneficiar o outro e ajudar os pais. E ainda ficar tudo bem e achar que tá normal, né? Aí, o irmãozinho prejudica ele não só nessa questão de que tudo é pro irmãozinho mais novo. Ah, mas ele é pequeno. Ai, deixa... Porque esse é o argumento lá com os pequenos também, né? Os netos, né? Dá pra ele, ele é pequeno. Não! E eu? Tudo é pro pequeno agora? E eu? Né? Então, esse desequilíbrio na atitude... É, tem que ter que ir pro lado mais pra já. Ai, coitado, deixa ele. Que ódio! Não, isso não tá certo. Isso não tá certo, né? Tem essa questão aí do desequilíbrio e tem aquela outra questão também é assim do... O mais novo querer se infiltrar na vida do mais velho, né? Então, assim, o mais velho quer sair com os amigos. Agora, não que ninguém pode sair, mas o mais velho, o adolescente, quer sair com os amigos e a mãe acaba colocando o mais novo meio que como um vigia ou... Tipo assim, ó... Você quer sair, tudo bem, mas você leva seu irmão, porque aí eu também adianto o meu lado, né? Então, fica ali de pentelho, de vela e de dedo duro, muitas vezes, né? De espião. E aí, causa mesmo o conflito. Desculpa, eu falei te cortar, mas é... Essa parte é... Não! Mas é o equilíbrio que precisa das coisas. Na questão do cuidado, é o cuidado do ajudar. E a criança mais velha, o irmão mais velho, até gosta de ter alguma responsabilidade, ele se sente importante, ele se sente pertencendo ali aos cuidados. Mas o excesso também de... A responsabilidade é sua se acontecer alguma coisa, com a rua e tudo. Então, aí vira o excesso. Precisa ter esse equilíbrio. Que é muito complicado. E a mesma coisa no convívio. Então, precisa ter momentos juntos? Precisa, porque eles são irmãos. Mas também, cada um tem a sua particularidade, que é bom ter os seus momentos separados com as suas coisas. Mas tem o lado bom do irmão também. Então, assim, o irmão mais velho, ele tem um senso de defender o irmão mais novo, que você não vê em amigos, em nada. O irmão, ele defende. Ele pode ter, pode bater, querer bater, querer odiar e tudo, xingar. Mas na hora que ele vê que o irmão está em apuros, ele vai que nem um leão em cima pra defender. Eu lembro muito bem como era com as minhas irmãs. A gente brigava, Lê, você não tem ideia, de rolar no chão, de se arranhar, de se bater, de se machucar de verdade, de verdade. De ter que fazer curativo depois. Parecia um monte de gato se unhando, sabe? Era horrível. Mas, experimentava ver alguém de fora pra ameaçar as minhas irmãs. Nossa, virava o bicho do jeitinho que você falou. Então, esse negócio de ódio é meio relativo, né? É, o irmão mais velho, só ele pode bater. Se alguém bater, então é só ele. É domínio dele, o irmão. Bem isso. Então, aí vem muito dessa carga de não resolver esses problemas e vai acumulando e na hora que explode, às vezes o adolescente vai falar assim, ah, mas ele fez isso, fez isso e vai buscando coisa lá de trás, porque não foi, às vezes, trabalhado isso, foi acumulando e ele grava. Ele grava dentro dele, de alguma forma. E na hora que ele solta, ele solta que às vezes a mãe nem sabe, porque ele também não falou, não verbalizou, não externalizou isso e foi acumulando, acumulando, acumulando. O que eu acho importante é que, assim, os conflitos, eles devem acontecer. As crianças, elas devem conflitar. Por que que elas devem? Porque elas vão trabalhando dentro delas tanto a frustração quanto o convívio social, porque, eu já falei uma vez em outra live que muita gente entende que o convívio social, quando começa na escola, com os amiguinhos, e não, o primeiro convívio social é em casa, é com os pais, é com os irmãos, ainda mais quando a família é grandona e tem primo, tem tio, tem tudo. Então, o convívio social, ele começa dentro de casa. Então, é aí que ele vai entender o que que é o compartilhar, o conviver em sociedade e também a solucionar conflitos. Quando eu fiz a, minha pós-graduação em mediação e conciliação, a gente aprendeu muito da importância de você resolver o conflito, porque quando você terceiriza, você está entregando para uma terceira pessoa que não sabe o que os dois estão sentindo e para ela dar a resposta do que é certo, do que é errado. E a partir do momento... Aí, no caso, o que você está dizendo é que nós pais somos esses terceiros, né? Que às vezes são ou convocados ou mesmo se impõem para querer resolver a situação ali e isso não ajuda, na verdade. Porque a gente inibe... Quando você está na sala, vem o menor que fala, mãe, o fulano fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo outro, fala com ele, bate nele. Então, aí, acaba terceirizando e o desgaste dos pais de ter que resolver todos os conflitos. Então, conforme vai estimulando com que as crianças comecem a resolver os próprios conflitos, quando aparecerem outros, elas já vão aprendendo e aprendendo. Isso serve para os adultos também, para casais, para qualquer tipo de relação. Se o problema é seu, aprenda a resolver, porque é muito mais fácil do que você entregar para outro resolver que não está nem entendendo nada que está acontecendo do sentimento, da necessidade. Então, é isso que é muito importante, de você estimular a comunicação entre as crianças. Que, inclusive, isso é uma das grandes habilidades que as profissões do futuro vão buscar, né? Que as pessoas saibam resolver problemas, né? E hoje em dia, a maioria das famílias que eu observo, elas estão deixando tudo pronto e mastigado, aquele fast food de resolução de problemas dos filhos. Elas já resolvem tudo, passa a régua, resolve, não deixa para as crianças quebrar a cabeça para resolver os seus problemas, né? Ou por falta de tempo, ou por achar que eles ainda não são capazes de resolver. Então, você acha que você, mais que eles, então, você vai resolver de uma maneira melhor do que eles resolveriam, né? E a gente só aprende a resolver conflito, que jeito? Resolvendo. Se a gente não treina... Isso. É importante, de nós adultos, a gente facilitar o diálogo, incentivar e orientar, mas não intervir, que é diferente. Então, você vai, às vezes, auxiliar uma a falar, a outra a falar, e aí é o que você acha, como pode resolver e tal, até porque eles não vão... O início não vai partir deles, tem que partir do adulto incentivar. Mas não intervir no meio. Eu acho que a única forma de intervenção, que aí tem que entrar mesmo, é se caso gera alguma ofensa verbal ou agressão. Tá se pegando? Precisa separar. Então, aí você intervém, mas aí você vai conversando até que eles aprendam a dialogar. Mas aí é aquela questão do respeito, né? Quando a discussão, quando o conflito começa a partir para o lado do não respeito, do desrespeito, aí sim a gente deve falar, opa, peraí, nossa família, nossos valores não incluem essa questão de falta de respeito. Você pode divergir, você pode não concordar, você pode não gostar, mas tem um limite para o respeito que você não pode ultrapassar. Mas aí a dificuldade é que quando os próprios pais, as próprias mães não respeitam, né? Aí fica difícil dela cobrar esse tipo de atitude do filho com coerência e que eduque. Porque se ela própria não respeita, né? Passa a mão no videogame da criança, pega e assim, né? Sem esse respeito, às vezes até bate ainda, né? Que também é considerado um desrespeito. Como é que você vai convencer outra pessoa depois a agir de um jeito se você agir de outro? A incoerência é o pior inimigo da educação para as mães, né? Se você mantém com eles o maior sentido... Aquilo que você quer da criança, aquilo que você quer da criança, você tem que mostrar primeiro com o exemplo. Você não pede verbalmente, você mostra primeiro e depois você cobra. Não funciona, né? É, senão... Exatamente. É isso mesmo. Ai, tô adorando, Lê. Tô adorando. Ó, tem um monte de gente aqui com a gente. O Tiago, Marcos Vinícius, o Ed Carlos, a Rosana Lopes, ó, a Estelinha, ah, maravilhosa, a Vitória, que linda, a Rosana, tem J.C. Moreno, a Garcia Luciene. Obrigada, viu, gente, pela presença de vocês aqui. A Gabriela. Muito bom. Obrigada. E aí, Lê, o que mais que a gente pode pontuar a respeito dessa questão da briga? Tem algumas alternativas, né, que podem dar certo. Tudo que a gente fala de sugestões e tal, elas são adaptadas em cada casa. Então, depende da idade da criança, a linguagem muda. Então, sendo adolescente, com um irmão muito mais novo, são duas linguagens totalmente diferentes. Às vezes, se as ideias, se as idades são próximas, então, já fica mais fácil, que é o mesmo diálogo. Então, tudo tem que ser adaptado em cada. Mas são coisas que a gente sabe que na aplicação tem um desgaste, que eu falo que existem desgastes que são a longo prazo. Então, às vezes, é muito melhor você incentivar que os irmãos conversem entre eles do que você sempre fazer o meio de campo, que aí vai ser um trabalho que você vai ter para o resto da vida. Se você já estimular que eles resolvam ali os próprios problemas e conversem entre eles, é um desgaste que vai ter agora. Vai ter que ter muita paciência, e tudo, às vezes, não vai ter, e acontece mesmo de não ter. Mas é um desgaste que, a longo prazo, depois você vai ter bem menos. Então, a criança, ela vai se desenvolver melhor, e a gente tem que pensar no desenvolvimento da criança como autonomia para ela, para ela se desenvolver sozinha. Uma hora está sem o responsável, uma hora está sem alguém para orientar, e ela fica perdida. Nossa, eu falo isso o tempo todo, falo isso o tempo todo para os pais, a gente precisa deixar que eles treinem para ser as pessoas que a gente quer que eles sejam no futuro. O problema é que a gente resolve tudo, faz tudo. Aquele casulo da borboleta, lembra daquela história? Tem o casulo da borboleta e o cara vai lá ver que ela está com dificuldade de sair, vai lá com a tesourinha e corta o casulo achando que está ajudando, resolve o problema para ela. Só que isso impede a borboleta de passar pelo processo de desenvolvimento que vai fazer com que ela seja autônoma para voar depois. Ela fica aleijada para o resto da vidinha. E é o que a gente faz com os nossos filhos sem perceber. A gente quer facilitar para eles, a gente quer mastigar para eles, deixar a coisa mais fácil, não quer que eles vivam essa dificuldade e achando com a melhor das intenções, achando que está arrasando. E no fundo o que a gente está fazendo é prejudicando o desenvolvimento da autonomia deles. Isso que eu acho que é o pior. Os pais também sofrem, tem um sofrimento aí de deixar ir. Então, o pai quer se fazer presente e às vezes o presente não é fazer por ele, mas é o estar presente orientando, precisa de ajuda, eu estou aqui, mas é você por você. Então, é na orientação, mas eu sei que os pais sofrem de soltar também, mas isso lá na frente vai ser prejudicial para o adolescente, para o início da vida adulta, então precisa ter essa autonomia mesmo. Perfeito, perfeito. E aí, pensando, que a gente já até falou um pouco do oferecer as soluções, né? Então, teve uma briga que seja por um brinquedo, então como é que a gente vai resolver esse problema? E parar e ouvir também o que está acontecendo, porque ali o brinquedo, ele é só um objeto, por isso que às vezes eu falo, você tirar o objeto não vai adiantar, porque a abrigo, o conflito não é necessariamente daquele objeto, pelo ato de conflituar, pelo espaço, pela dominância e tudo, então você tira, você pode até aliviar o problema na hora, mas ele vai deslocar para outro lugar, então vai ser outro brinquedo, vai ser outra situação, tudo que tem a ver com o espaço. Então, sempre colocar, vamos tentar resolver, como vocês acham que a coisa pode ser resolvida e deixar, às vezes as crianças, elas têm tantas soluções que eu já fiquei de boca aberta. Não, não, tia, às vezes lá está dando briga, está montando bloquinho, não, tia, ele pegou meu bloquinho e tal, chega um outro e fala assim, então vamos dividir aqui, qual cor você gosta e entra um outro, ali ajuda, então, precisa, ele precisa ter, essa criatividade de sair do problema e, ou resolver ali e conseguir viver. É curioso, é curioso isso que você está dizendo, porque é assim, olha, eu vejo muitos pais falando assim, ah, na minha época, por que na minha época, por que na minha época, né, e fica retomando um momento que não existe mais, só que as coisas boas que existiam naquela época, que poderiam trazer para cá, às vezes não traz, e do que que eu estou falando especificamente? Antigamente, meu marido fala muito isso, antigamente era uma vergonha, né, para nós, chamar a mamãe, né, então você brigava na rua, você não se resolvia, a mamãe não ficava nem sabendo, hoje em dia, eles não têm autonomia para fazer absolutamente nada, eu e minhas irmãs, a gente se resolvia, minha mãe trabalhava fora, a gente ficava as três em casa, e a gente dava um jeito, dividia o bloquinho, achava a solução para o conflito, para o problema sozinhas, né, e aquilo daquela época era uma coisa boa, que poderia se recuperar, se resgatar, para trazer hoje em dia, deixar eles meio que se resolverem um pouco sozinhos, porque como você falou, eles têm ideias, às vezes muito melhor do que as nossas, né, e ainda exercitar esse encontrar a solução, encontrar a resolução do conflito, é que vai desenvolvendo neles todas aquelas habilidades, aquelas capacidades, que lá na frente eles vão precisar, e nem sempre a gente vai estar perto para fazer por eles, né, a gente não vai levar o currículo na empresa para eles trabalharem, né, então, quando ele tiver problema com um colega de trabalho, oi? Eu vejo com o processo seletivo na companhia atlética, e eu já vi a mãe querer entrar dentro da entrevista, eu falo com ele e tal, eu, não, 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 a vaga é para ele, então, ele explica, então, acontece isso, que vai atrapalhar a vida adulta da pessoa. Exatamente. Mas aí, o que eu recebia? Pode falar. Não, eu recebia currículo, e assim, a mãe vinha entregar o currículo, eu não considerava, eu não considerava, eu não lia o currículo, porque a pessoa que não consegue entregar um currículo, ela não vai ter condição de exercer um trabalho, e eu tenho certeza que muita gente que recebe currículo, né, as pretensões de vagas, elas não vão ter um olhar tão positivo na potencialidade daquela pessoa, se sabe que vem de uma família em que a mãe resolve tudo por ela, só falta mastigar e regurgitar, inclusive com relação à briga dos filhos. Se ela resolve sempre, como que eles vão se desenvolver? Não tem como, né? Sim, exatamente. O que pode acontecer, às vezes, por exemplo, se os dois irmãos estão num momento muito tenso de briga, e que, infelizmente, naquele momento não dá pra conversar, que a gente percebe, se juntar, já tá saindo o país, não vai ser bom. Então, às vezes, também, a gente não precisa forçar a conversa naquele ato. Então, tá todo mundo nervoso, fala, não, agora vai todo mundo sentar e vai conversar. Às vezes, não dá certo. Então, às vezes, é bom você ouvir separadamente. Então, o pai e a mãe também tá ali pra ouvir, porque quando a criança verbaliza já o que ela não tá gostando, isso já alivia, às vezes, ela se ouvindo, ela já vê as possíveis soluções e tudo. Então, ouvir separadamente também é bacana até o ânimo acalmar e tudo, porque tem gente que, às vezes, até a gente adulto, às vezes, na hora que tá estressada, fala, olha, melhor eu não conversar agora, porque eu não tô muito bem ainda, pode ser que eu acabe xingando, ou acabe passando o limite. Então, me deixa um tempinho sozinho, que aí, depois, a gente conversa e a gente resolve. Não é isso. Nervoso nunca vai dar bom. Não é apagar o problema, mas é você transferir pra um momento que ele vai ser mais rico, vai ter mais resposta. Mais chance de dar certo, né? É, exatamente. Então, aí eu também pensei na questão de sempre priorizar o diálogo, né? Como a gente vai falando aí. E o olhar com justiça, que foi uma coisa que a gente também já deu início aí na conversa. Que, às vezes, a tendência é ouvir o mais novo, ai, coitadinho, é o lado mais fraco. Então, ai, tem que entender o seu irmão. Ele é pequenininho, ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo. Isso aí, primeiro, a gente subestima a criança menor e a gente desvalida o sentimento do maior. Então, cada um dentro da sua realidade. Então, um tá insatisfeito com uma necessidade e o outro tá insatisfeito com outra. O Rosenberg fala isso, né, Lê? O Rosenberg fala isso. Todo comportamento é a manifestação de uma necessidade não atendida. Então, quando o adolescente reage com essa ímpeto, com essa raiva de dizer eu odeio o meu irmão, é porque está sendo imposto pra ele deixa pra lá, cuida do seu irmão, deixa porque ele é pequenininho, coitadinho, né? Não briga com seu irmão. Ele não pode, o adolescente não pode manifestar as suas próprias vontades porque não fica justo. É sempre o irmão que é beneficiado por ser pequeno. Aí tem que ouvir, nossa, mas você vai brigar com seu irmão que tem quatro anos, você já tem quinze. Você vai se rebaixar e tal. Então, você tira todo o crédito. Aí, que adolescente que vai querer depois falar alguma coisa? Exato, ele ainda se sente mal, né? Ele vai tomar uma burduada e ele vai falar, melhor não falar porque eu já sei como é que vai ser. Então, a gente tem que ter a escuta empática com os dois. Igualmente, cada um dentro da sua necessidade e da sua dor e sempre perguntar por quê. Porque, geralmente, eles ligam ao sentimento. Ah, meu irmão me irrita. Ah, ele me deixa nervoso. Mas por quê? Que aí você vai chegando perto da necessidade. Ah, é porque ele faz isso, isso e isso. E quando ele faz isso, isso e isso, por quê que você não gosta? E aí você vai chegando dentro daquilo que ele gostaria que fosse, ou gostaria que o irmão fizesse. E aí você vai direto na necessidade. Porque também, não adianta a gente falar assim, não, olha, fica calmo e tal, que esse sentimento vai passar tudo. Não, o sentimento, ele é só a reação. Você não vai trabalhar em cima do sentimento, você vai trabalhar em cima da necessidade para que esse sentimento saia. Então, é sempre investigar o que que está por trás, o que que está por trás, ter aquele verbalismo. Eu gostaria que fosse assim. Na hora que ele falar o jeito que ele gostaria, aí a gente trabalha em cima para ver como é que pode ser feito para resolver o problema. E é uma das coisas melhores que as mães podem fazer na educação dos seus próprios filhos, né? É ensinar a reconhecer a sua própria, eles, né? Ensinar o adolescente e até o pequenininho também a reconhecer as suas necessidades, reconhecer o seu temperamento, a maneira como reage a certas coisas, para que eles vão aprendendo como lidar com cada situação futura, né? Porque às vezes perde mesmo as estribeiras nessa situação que a gente está de confinamento pior ainda, porque está todo mundo sob tensão e sob tensão geralmente o controle emocional fica prejudicado, né? E quando a gente faz essa mediação, não no sentido de resolver o problema para eles, mas de fazer essa escutativa, né? Ouvir, dialogar no momento em que eles já estão mais calmos, mas menos, né? Invadidos por aquela emoção, é a melhor maneira, na verdade, da gente evitar os futuros conflitos com os irmãos. Olê, mas deixa eu te falar uma coisa, sabe uma coisa que eu me lembrei agora? Um ponto, assim, que os pais praticamente provocam o conflito entre os irmãos, que eu estava pensando outro dia? Comparação. Você já viu os pais quando comparam os irmãos? Eu tenho um caso, assim, na minha vida, né? De pessoinhas que eu amo muito, faz parte da família. Tem um irmão mais velho, ele é dois anos mais velho do que o mais novo, né? E, assim, pensa num cara perfeito. Perfeito, maravilhoso, lindo, faz tudo certinho. Pensa num sonho, assim, num príncipe. E o mais novo, dois anos mais novo, sempre foi mais genioso, mais difícil, sabe, assim, um temperamento mais difícil de lidar? E aí, como que os pais, qual que era a referência que os pais davam pra mostrar o que que elas queriam, o que que eles queriam do menor? O mais velho, né? Então, assim, tudo, ah, por que que você, por que que você não faz igual o seu irmão, né? Nossa, você, tá vendo o seu irmão que bonitinho? Ele faz assim, assim, assado. Até eu não sou ele, na hora que eu vi, eu não sou ele, aí só uma burdoada. Mas sabe o que que aconteceu com esse menino? Ele foi crescendo com uma autoestima tão abalada, tão abalada, que ele desistia de tudo muito fácil. Sabe por quê? Porque ele se sentia incapaz de chegar aos pés do irmão. Então, nada, nenhum esforço que ele fizesse ia ser suficiente pra ganhar a admiração dos pais. Ele nunca dava bola dentro, entendeu? Era sempre assim, tudo era reclamando, era julgando, falando, tentando corrigir os pontos ruins, né? E a mínima coisa que ele fazia de bom se perdia ali naquele mar de coisas ruins que ele fazia. E sempre a referência era do irmão. Como que eles podem se amar? Como que esse irmão pode... Até, eu não vou conseguir lembrar onde que eu ouvi essa analogia, mas foi perfeita. imagina que você tá trabalhando aí na companhia até Atlético, ali. E aí vem seu chefe, eu não sei se você tem uma mesa de escritório, como é que é o seu trabalho, mas imagina que vem seu chefe e fala assim, nossa Letícia, sua mesa tá bagunçada, hein? Olha a mesa da Maria, que beleza, toda organizadinha, por que você não faz igual ela? A sua tendência é gostar da Maria ou querer que ela morra? Sente ódio. E você vai melhorar a sua mesa, você vai se sentir forte, empoderada pra agir e mudar os seus hábitos e arrumar a sua mesa, nem sei como é a sua mesa, é só um exemplo aleatório, né? Arrumar a sua mesa, fazer melhor aquilo que tá sendo pedido pra você com esse argumento ou você acha que a tendência é você se sentir ainda pior com você mesma? A Jane Nelson, que escreveu Os Príncipes da Disciplina Positiva, diz isso. Quando a gente quer que a criança pare de fazer uma coisa, seja melhor, aja melhor, não adianta a gente fazer ela se sentir pior com ela mesma. O melhor é a gente empoderá-la e dizer pra ela que a gente confia na capacidade dela de fazer aquilo melhor. Nossa, filho, isso não combina com você. Você é tão organizado, né? Quer ajuda pra organizar aqui a sua mesa porque você é tão bom, né, em organizar suas coisas. Aconteceu alguma coisa pra estar diferente aqui? Isso é uma coisa que você dá uma chance pra pessoa se perdoar, né, por não ter sido perfeito, né? Faz sentido isso pra você, Leia, que eu tô falando? Essa questão da comparação entre irmãos? Esse vício de comparação vem desde o nascimento. Ah, um laninho andou com tantos anos, o outro andou com tanto. Ah, começou a falar com tantos anos. Essa comparação não é na maldade que as pessoas fazem. É, porque... Nunca é. No primeiro filho, você só tem um ponto de referência, né? Mas cada sujeito, ele tem o seu desenvolvimento próprio, ele tem as suas qualidades próprias e a gente querer que todo mundo seja igual que está com o mundo. Então, aí, eu vivo as diferenças. Que bom que cada um, as coisas se complementam. Então, o que... Tem um que é mais bagunceiro, o outro que é mais centrado, então a coisa vai encaixando. Agora, imagina todo mundo bagunceiro, todo mundo centrado. Não dá. É, tem que focar as diferenças e o que as diferenças podem ajudar do outro. Não fazer o igual. Então, é de complementação aí de um auxiliar o outro. E até... E é isso? Você falou na questão de não incentivar as coisas ruins e sempre ver o ponto que pode melhorar e tal. Quando a criança, às vezes, tem algum comportamento ou adolescente e tal que a gente não gosta, a gente não deve ir diretamente no... Como que eu falo? No descontentamento. Você não mostra o seu descontentamento com a pessoa. O seu descontentamento é do comportamento. Sim. Então, você vai falar sobre o comportamento dela. Não, ah, você é um lerdo. Ou não, olha, o comportamento que você teve foi assim, assim, assado. Eu espero que seja assim, vamos melhorar isso aqui, eu posso te ajudar nisso e tudo, mas não ir direto na pessoa. O problema não está na pessoa, está no comportamento que ela tem. O comportamento, a gente consegue trabalhar em cima. Então, aí a pessoa, ela não se sente mal pelo jeito dela, ela se sente mal por aquilo que ela fez errado. E sempre que ela fez errado, não só, ó, não faz isso, só que está errado. Tá, não pode fazer isso, então o que pode fazer? Dá uma sugestão, dá um... Exato, isso é ajudar, né? O que ela tem que fazer? Não só não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, que aí ele sabe tudo que não pode fazer, mas e aí? Eu posso dizer, então. Então, orientar o que você impera da pessoa também, do comportamento, não necessariamente que ela mude o perfil dela, que ela mude a personalidade dela, o temperamento dela, nada disso, você vai no comportamento, aquele comportamento que você quer tirar, o que você quer melhorar, e tudo. São os rótulos, né, Lê? Os rótulos que a gente coloca nos nossos filhos e principalmente na fase da adolescência, quando, como você falou, que eles estão construindo a própria identidade, é aquele momento em que eles vão buscar as referências, quem sou eu? E aí os pais, né? A mãe, que é a pessoa que mais conhece, que mais, né, tem referências a respeito de si, e que é a pessoa que mais ama essa criatura na vida, né? Se com todo esse amor a mãe ainda diz, você é lerda, nossa, como você é bagunceiro, nossa, como você é preguiçoso, ele inconscientemente vai trazendo todos aqueles rótulos para a construção da sua personalidade. Algumas pessoas, principalmente religiosos, falam da profecia autorrealizável, né? Os religiosos costumam falar disso, de quando você disse seu filho é assim, assim, assado, é como se fosse uma profecia autorrealizável. Mas os cientistas, né, já explicam que essa questão é muito mais da busca do adolescente para as referências, para construir a sua própria personalidade, sua própria identidade, nessa fase da adolescência que é quando está mais trabalhando nisso, né? E vem essas... Você é um preguiçoso, você não faz nada certo, você não vai ser nada na vida, não é? Ele vai trazendo aquilo para si e ele vai acreditando naquilo. E aquilo é o que acaba se realizando, porque se ele acredita, é o que vai ser mesmo. Então, quando você diz para o filho mais velho, né? Olha, você não pode fazer assim com o seu irmão, não dá para ele força, nem ferramentas, nem subsídios para que ele consiga mudar o comportamento. Não é algo efetivo, não é algo que vai funcionar. Tem que ir por outros caminhos, outras ferramentas. E que ferramentas outras a gente pode dar? Lê, me dá alguma coisa aí da psicologia que a gente pode ajudar as mães a pararem um pouco com esse conflito dentro de casa, que agora está intensificando mais ainda, né? Mas sem pegar elas mesmas e resolverem. Dá uma dica prática aí, como é que elas fazem? Então, agora, nessa fase de isolamento, está muito complicado. Nós adultos já estamos quase surtando. Imagina os adolescentes que têm o vínculo social com os amigos agora e não está encontrando, e aí vai se enfiar mais dentro do quarto e quer ficar sozinho. Esses dias eu estava conversando numa live com outro profissional, na questão de montar rotinas, né? Ah, o personal, né? Como ele chama? É, o Peterson. Ah, e o Peterson fofo, adorei ele. Muito bom mesmo. E aí a gente estava falando da importância da rotina, mas como você falou esses dias aí também, que não é uma coisa rígida. Você tem que acordar esse horário certinho e tal. Mas não, vamos dar preferência de acordar de manhã, não deixar assim. Ah, na hora que eu acordar, o que vai fazer no dia e tudo. E na montagem da rotina, chamar o adolescente para participar. Então, que coisas você gostaria? Primeiro, a gente vai ter um momento junto. O que você gostaria que a gente fizesse junto? dar a brecha para ele, para ele falar o que ele quer. Montar a rotina não é o checklist, vamos todo mundo fazer isso aqui, pronto. Todo mundo montar junto. Porque aí vem os gostos de todo mundo. Você coloca as regras, combinados. Então, tudo tem que ser com antecedência. Você exige um combinado. Depois que a coisa já desgringolou, não adianta. Então, você já está prevendo menos as coisas que podem acontecer no dia, o que vai acontecer. Então, todo mundo vai fazer tudo. Então, o jovem vai se sentir ouvido. Ele vai poder mostrar o que ele quer. E os pais vão vendo as coisas que ele está gostando mais agora. As preferências dele. Incrível. Ah, e o que você gosta de fazer? Não, na hora da rotina, o que a gente pode incluir aqui? Dá uma sujeção. Então, aí ele fala, ah, vamos fazer tal coisa. Tudo. Então, eu estou vendo, assim, que tem muitos pais fazendo muita coisa legal. A internet, assim, em questão de atividades específicas, é muito particular. Porque tem criança que gosta de coisa mais calma, de raciocínio mais lógico. Que tudo. Tem criança que gosta já de coisa mais ativa do corpo. Tudo. Mas tem muita coisa na internet. O pesquisar junto. Senta e pesquisa junto. É colocar ele para participar. É que como, às vezes, em casa, as regras são impostas e não decididas com todos, ele se vê só cumprindo tarefa. Então, ele não tem a chance de falar o que ele quer fazer. Ou se vai ajudar nas atividades de casa, o que ele gosta de limpar, o que ele pode arrumar. Então, ele não escolhe a responsabilidade dele. Ele simplesmente cumpre tarefa. Verdade. Aí fica um saco mesmo. E aí, vai piorando tudo, né? Vai piorando tudo. Junta, que tem todos esses fatores que a gente já comentou a respeito da relação entre os irmãos, que é muito prejudicada pela atitude dos próprios pais, né? E ainda vem toda essa tensão do momento atual do confinamento, né? A gente está o tempo todo junto. Tem aquela... O dilema do porco espinho, que o Karnal fala muito, né? Que a gente, quanto mais perto está, mais se alfineta, né? Sim. E todas essas situações. E aí, você deu uma dica antes de conversar separadamente com cada um, né? Deixar a poeira acalmar. Se houver, né? A briga, né? Procurar deixar acalmar e depois ir conversar com cada um. E nesse momento, quando for conversar com o adolescente, né? Igual, juntando um pouco como você falou agora, procurar pedir para o adolescente sugestões, olha, eu estou me sentindo muito sobrecarregada com essas brigas de vocês. Porque eu fico dividida, me deixa ainda mais nervosa do que eu já estou por conta de toda a situação. Mas você tem alguma ideia de como a gente pode fazer? O que a gente pode pedir para o seu irmão mais novo fazer ou deixar de fazer para que você não fique com tanta raiva dele? Para que ele não te incomode tanto? Você consegue perceber o que é especificamente que ele faz que te deixa nesse estado? E isso é a mesma coisa que perguntar para ele assim, por que você está com ódio do seu irmão? Mas não focando no ódio, focando na atitude do irmão. E isso vai trazer os motivos pelos quais o adolescente acaba... Como o seu irmão pode ajudar, aliviar isso? O que ele pode fazer? O que ele pode fazer? O seu irmão pode fazer que não faria você reagir desse jeito. E aí, você acha que tem algum jeito de você combinar isso com ele? Você acha que tem um jeito de você chegar nele e propor esse tipo de atitude que vai realmente dar resultado no lugar de ficar você só brigando, só brigando? Porque aí, lembra, vem aquela coisa, lembra, você queria um irmãozinho. E aí, vem aquela parte também de enaltecer o amor fraternal. Porque eles falam da boca para fora que odeiam naquelas explosões típicas de adolescente por causa do córtex pré-frontal que não consegue frear aquele ímpeto de emoção que extravasa. Só que no fundo, no fundo, não é ódio de verdade. Existe o amor pelo irmão, como a gente está falando. É o que mais defende. Então, resgatar, de repente, esse amor, o perdão, trabalhar essa questão do perdão. Olha, não está fácil para ninguém. Vamos aqui, né? Abrir o coração um pouco, se acalmar. Sempre no momento mais de calmaria, né, Lê? Porque se tentar fazer isso na hora do fight, não vai dar bom. O que você me fala sobre o perdão? Tem três pontos aí que eu gosto, primeiro, de explicar sobre empatia. Porque empatia, muitas pessoas pensam que é assim, ah, eu no lugar dessa pessoa, eu faria assim. Porque todo mundo fala assim, ah, empatia é você se colocar no lugar do outro. Ok, coloquei, então eu faria assim. Aí você está se colocando no lugar do outro com o seu pensamento. Então, deu na mesma. Deu na mesma. Agora, é você se colocar no lugar do outro, dentro da realidade do outro, com o pensamento do outro. É uma coisa extremamente difícil. Assim, a empatia... Impossível, eu acho, na verdade. Ela é muito complicada. A gente vai trabalhar a vida inteira isso e não vai chegar no ápice da empatia. Mas, estimular ele a pensar e em vez de falar assim, ah, eu no lugar dele, seria assim. Mas você, se estivesse no lugar dele, com a idade dele, podendo fazer só o que ele pode fazer, entendendo que, para ele, sempre tudo foi de todos. porque o menor, ele já entra, já sabendo que é tudo de todo mundo. Ele não sempre é uma coisa que foi só dele no começo, igual o irmão mais velho que tem esse sentimento de perder, né? O reino e tudo. Então, é se colocar no lugar, imagina você pequenininho, que você tem um irmão mais velho. Quanto mais você chegar próximo da realidade, como você se sentiria? Não é nem o que você faria. Como você ia se sentir se você tivesse assim, assado, sabe? Porque aí você estimula a empatia. E também o estimular o lado positivo. A gente está aqui falando na solução dos problemas cotidianos e tal. Até queria falar, o conflito, eles usam muito na parte técnica de mediação e conciliação e empresas e tal. A gente trabalha como conflito os problemas rotineiros de casa. Porque, às vezes, a palavra conflito pesa um pouco. Ah, que conflito? vai ter. São duas crianças. Mas é o conflito dentro dessa realidade. É só a palavra que muda. Os probleminhas corriqueiros que têm, as faístas que saem. E estimular. O que você gosta no seu irmão? O que ele tem de legal? Qual foi a última coisa que ele fez? Você deu risada? Você achou o máximo? Teve algum dia que ele te ajudou? O que ele fez? Então, de lembrar também coisas bacanas. Nossa, você está me dando uma ideia incrível. Você está me dando uma ideia incrível. Está me retomando uma ideia incrível, né? Eu sempre falo aqui que é interessante para as famílias manterem o seu momento de reunião familiar. Eu falo que pode usar o pretexto do jantar, porque antes, né, do confinamento, não tinha momentos para conversarem. Agora, o pessoal parece que quer cada um ir para o seu quarto, ficar longe o máximo possível e quer menos ainda com conversa. Mas precisa estabelecer um momento em que vai estar todo mundo ali fazendo alguma coisa junto nessa reunião familiar e aí desenvolver uma espécie de jogo com isso que você está falando, né? Fale uma coisa que é engraçada, que você gosta ou um momento que fulano fez alguma coisa que você gostou muito. E aí, a gente vai começar a estimular essa harmonia, esse gostar do outro, não é? Adorei, adorei. Muito legal. É o olhar a positividade. A gente tem que olhar o problema, tem, mas enfatizar as qualidades também. Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim. Não existe pessoas boas ou más. Existem pessoas boas e más. E aí, entra a questão do perdão. Então, entra a questão do perdão. O perdão é você entender, não é só, eu te desculpo, dá um abraço aqui, que às vezes fala assim, tem gente que até usa aquela camiseta do grude lá, que tem que ficar grudado os irmãos, até que eles se perdoem. Então, a questão do perdão não é assim. Ah, pede desculpa. Ah, desculpa. Então, agora está desculpado, acabou. Não, é você perceber que o outro erra e que ele vai errar e que você vai ficar chateado e que vai ter um momento que você também vai errar. Então, ah, você lembra alguma vez que você deu um deslize e que o seu irmão ficou chateado? Que às vezes você poderia ter evitado? Então, hoje foi a vez do seu irmão. Então, seu irmão, ele fez isso, 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 que te chateou. Não necessariamente as pessoas fazem porque elas querem. Às vezes acontece, elas estão num dia ruim e tudo. Então, aí, entender que o outro erra e que você também erra. E aí, fica mais fácil de um ajudar o outro. Quando ele errar e fizer isso aqui, que a gente pode falar para ele para não repetir e tal. E essa ajuda mútua que dá a responsabilidade de você ajudar o desenvolvimento do outro e o outro te ajudar. Perfeito. erra e a gente não percebe. Alguém precisa falar da queixa acorde. Perfeito. É a forma do perdão. Não é só o pede desculpa e está desculpado. De dentro para fora, né? E não de fora para dentro. Alguém impondo para você pede desculpas, perdoa o seu irmão, faz as pazes, dá a mão. Isso não funciona. Eles fazem porque eles são obrigados, mas o sentimento não é apagado. Às vezes o pai fala assim, fala obrigado, fala obrigado. Realmente, ele está obrigado a falar. Obrigada por falar. Esses dias eu falei para um pai, eu falei assim, olha, a palavra obrigada, ele tem que agradecer, porque ele tem que ser educado. Ele pode agradecer de N maneiras. Ele não precisa falar a palavra obrigada, ele nem sabe o que quer dizer isso aí. Às vezes eu falo assim, nossa, eu gostei muito. Então, é importante, por exemplo, seu filho ganhou um chocolatinho, tem que ir lá agradecer. Então, vai lá e fala para ele, para a pessoa, que você gostou muito do chocolate, que você gosta muito de ganhar, que para você foi muito bacana, e você ficou muito feliz de ganhar o chocolate. Pronto, você agradeceu, tem que ser a palavra obrigado. E entendeu o que significa essa palavra, né? O significado da palavra. Olê, eu estou olhando aqui, a gente tem cinco minutos de live. Você tem uma mensagem final para a gente dar para essas mães de adolescentes desesperadas, com esses filhos brigando em casa? Olha, eu acho que assim, a gente passa algumas técnicas, algumas dicas. eu falo que a maneira mais correta de educar um filho é a da mãe, porque nenhuma mãe vai pensar em educar de uma maneira que vai fazer mal para a criança. Então, todo mundo vai com a maior das boas intenções. Só que a gente vai vindo pelas reações, a gente só sabe aquilo que a gente falou e que a gente fez quando o outro responde. Então, se a gente fez algo que a resposta não foi a que a gente esperava, é onde a gente tem que dar uma ressignificada, uma repaginada naquilo que a gente fez. Então, é sempre observar a reação da outra pessoa. Se foi satisfatória e tal, você está no caminho certo, está bacana. Se, às vezes, não foi legal e não deu muito certo, o que eu posso fazer para melhorar isso aí? E é sempre a tentativa. É a tentativa a gente não cantar de tentar para melhorar nossos pequenos. Nossa, Lê, incrível, eu adorei isso que você falou agora. Queria aproveitar, então, antes da gente encerrar, e te agradecer de novo, Lê, por você ter vindo aqui, e ter aceitado para a gente fazer esse bate-papo juntos. Infelizmente, a gente não pode estar junto fisicamente agora, né? Mas eu já estou com saudade, viu? Assim que acabar, você vem me visitar, porque eu estou com saudade do abraço. eu vou, a gente toma um café, se você quiser, eu vi que você falou que você queria falar um pouquinho sobre o livro de comunicação não violenta, eu trabalho com treinamento com isso, se você quiser que a gente bata um papo aqui também, eu estou à disposição, eu acho que a gente tem que usar os nossos conhecimentos para ajudar as pessoas, e se a gente tem, e usar o conhecimento das outras pessoas também, te agradeço muito, eu tenho muito orgulho da minha sogra, porque eu sei que o seu trabalho é árduo, e que você estuda muito, você se dedica muito, e a gente comunga das mesmas ideias aí em muita coisa, então pode gerar muitos frutos bons aí. Obrigada, Lê. Pessoal, e quem não segue a Lê ainda, ela está com um perfil novo no Instagram, fala, Lê, qual que é? É, arroba Letícia Santini, ponto psico, esse é o meu pessoal, é que eu tenho vários pais aqui, então convidei por aqui, mas eu tenho o Letícia Santini ponto psico. Pode ser lá, que a gente está fazendo uma, eu estou colocando algumas coisas de estratégias, de dicas para a quarentena, daqui a pouco vou colocar para adolescente, para criança, e aí a gente vai conversando aí. Todo mundo contribuindo um pouquinho, a gente torna esse momento menos difícil, né, Lê? Ainda bem que foi um vírus, um vírus que está contra a gente, não é um humano contra o outro, essa terceira guerra mundial explodiu de uma maneira melhor que poderia ser, que são todos os humanos juntos, né? Mas o que tem para a gente curtir vem para a gente aprender, a gente pode crescer muito nessa fase aí. Obrigada de todo o coração, Lê, um beijo, manda um beijo para a turma toda aí, tá bom? Tchau, pessoal, obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.